Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel. Nesse vídeo eu vou te ensinar como baixar e instalar o aplicativo Casper Sky Antivírus e VPN no celular. Mas antes de continuar esse vídeo, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos para mais um vídeo. Vamos acessar o aplicativo Play Store e na aba de pesquisa você vai digitar pelo nome Casper Sky. Esse app aqui, ele está com uma avaliação de 4,8 estrelas, lembrando que o máximo é 5. A classificação dele é livre. E ele tem mais de 50 milhões de downloads. Vamos conhecer um pouco sobre este app aqui na parte sobre este aplicativo. Pessoal, nesse aplicativo aqui você vai ter proteção antivírus, também onde está o seu dispositivo, se caso você for roubado, você pode estar acionando essa proteção de apagar os seus dados, apagar os seus dados pessoais. Bloqueio de apps, mensagens seguras e também gerenciamento de senhas e muito mais. E também privacidade para evitar vazamentos de dados. Aqui ele mostra um pouco algumas informações, né? Aqui você tem a proteção aí do Malsquare, né? E aqui tem a segurança máxima, né? Foi aprovada aí também. Ele está acelerando também o seu aparelho, né? Otimizando ele aí. Bloqueia links perigosos na web, quando você estiver aí navegando, né? Tem proteção aí contra vazamento de dados, recursos anti-roubos, que incluem bloqueio e... Limpeza remota de dados, captura de imagem do ladrão também. Ele tira a foto ali do ladrão, é bem bacana, tá? E para você obter este aplicativo no seu celular, basta clicar em instalar. Baixou o aplicativo, vamos abrir. Você vai clicar em avançar, né? Depois que abriu aqui. E vai permitir os termos de uso, né? O contrato de licença do aplicativo, a política de privacidade, a declaração aqui do app, né? E outra declaração referente ao processo de dados. Confirmando tudo isso, eu vou mostrar para vocês. Você vai clicar aqui em confirmar. Aqui está dizendo que está iniciando, né? Aqui ele vai estar dizendo, né? Para funcionamento correto aí do aplicativo, precisa acessar alguns recursos do sistema. Ele vai acessar o armazenamento do seu aparelho. Você vai clicar aqui em próximo, né? Ele vai pedir mais umas confirmações. Após isso, você já vai estar tendo acesso aí ao aplicativo, né? Em alguns casos, ele pede para você fazer o cadastro. Se pedir, né? Você vai colocar o seu nome, criar o e-mail, senha. Se caso não pedir, você pode utilizar aí normalmente. Depende mesmo, tá bom? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos do canal, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo e que tenha te ajudado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tem vídeo aqui no canal toda semana, tá bom? E até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.